Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Aqui é o João Pedro, e nesse vídeo nós iremos explicar e responder as perguntas sobre 2G, ou também como é chamado de GSM. O que é? Qual foi a sua revolução? Além disso, vou colocar um bônus no final, então assista o vídeo até o final, e vamos para o vídeo. O 2G, ou também como é chamado GSM, é a segunda geração de rede móvel, sendo a primeira, o 1G. Ele foi responsável pela padronização da rede móvel em todo o mundo, mas também tinha um aumento considerável da velocidade, além de ter tido como uma das principais vantagens a mudança na codificação das mensagens, passando de analógica para digital, melhorando assim a quantidade de pessoas que poderiam usar a rede ao mesmo tempo, o que permitiu o parateamento da tecnologia. Antes de ir para o bônus, eu quero pedir para que vocês se ajudem, se inscrevendo no canal, pois nele, trago conteúdos relevantes para você ficar por dentro das tecnologias que mudam ou influenciam a sua vida. Então, para você não perder mais nada do conteúdo que vai agregar na sua vida, se inscreva no canal, ative o sininho, clique no like, compartilhe o vídeo com os amigos e familiares, e escreva nos comentários o que vocês acharam do vídeo, além de ter sugestões. O desenvolvimento do 2G ou do GSM, como também se fala, se teve o fado da incompatibilidade da rede 1G com diferentes dispositivos, o que fez com que países europeus, ainda na década de 80, iniciassem pesquisa para resolver o problema da compatibilidade entre diferentes aparelhos. Assim, nasce o padrão 2G em 1991, quando foi feita a primeira ligação na rede, resolvendo assim o problema de compatibilidade. Bom, por hoje é só. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Endesa . Obrigado.